Olá, aqui há uma semana estivemos o Cristian, que nos falou da sua experiência no Irão, que houve uma pequena tragédia, mas que acabou por ter um desenlace positivo. Essa viagem continuou, ele deu por si no Paquistão, e hoje em dia vem-nos contar sobre a maneira como ele, sem dar por isso, ou sem ter intenção, acabou por ajudar uma família a descobrir um bocadinho mais acerca do seu passado. Fiquem por aí. Olá Cristian, bem-vindo novamente. Só para refrescar aqui a mora ao nosso pessoal, tu decidiste fazer uma viagem por aí. Foi a tua primeira grande viagem, não é? Foi, sim, foi. Mas antes disso já tinhas passado algum tempo? Primeira e a última, na verdade, porque desde aí nunca... Uma viagem tão grande, acabei por não fazer mais, e já passaram 4, quase 5 anos. Faz parte dos teus objetivos? Ah sim, sem dúvida. Eu acho que acaba, quando uma pessoa faz, não quero jornalizar muito, mas a maior parte das pessoas, quando faz uma grande viagem, sabe o que tem que voltar a fazer, não é? Fica um bichinho. E é tipo um vírus que depois se espalha. Eu próprio estou a passar por isso neste momento, apesar de ter voltado apenas a um ano de mim. Mas tu começaste na Turquia e atravessaste a Turquia à boleia, depois atravessaste o... A Geórgia, a Arménia, Irão, Paquistão, Índia e depois Nepal. Ok, mas da última vez estiveste cá, tu ficaste em Chiraz. Sim, exato. Em Chiraz. Ok, então acabou por correr tudo bem, foste editar o monumento do Ciro, tenho memória incrível. Foste editar o monumento do Ciro e depois entraste... Chiraz ainda está bastante longe do... Está, está. Depois ainda tens que apanhar um autocarro para ir de... Deixaste a boleia em Chiraz? Umas 13 horas, sim. Ficaste um bocado descaldado. Não, não foi por isso, é porque é mesmo... É um percurso quase... Tens que ir para Zayed An, que é na fronteira com o Paquistão, e é um percurso imenso pelo deserto, é quase tudo deserto com temperaturas muito altas. E há alturas em que é mais conveniente deixares a boleia e compras um bilhete de autocarro. Sim, e provavelmente... Ires a dormir durante a noite e... Provavelmente nem é muito caro. Sabes que Zayed An, tu no outro episódio, tu falaste que a mulher lá do teu anfitrião, a esposa do teu anfitrião, que usava a burga total, e pá, não me surpreendeu, porque tu prefaciaste isso dizendo que ele era extremamente religioso, portanto não me surpreendeu, mas eu próprio, quando estive no Irã, eu estava à espera de ver, tipo, uma data de burgas, mas só vi uma. Confesso também, só lá estive 11 dias, foi como o visto me permitiu, porque eu cheguei a atrasar. Só vi uma e foi em Zayed An, precisamente. E também foi em Zayed An que eu cometi o erro de tentar falar com a mulher na rua, para lhe pedir direções, eu sabia que não ia fazer isso, mas pá, estava um bocado... E por si, tipo, o que é que chegaste a fazer? Mas sim, chegaste a ver a Zayed An e daí foste, entraste no... Sim, e depois atravessei a fronteira para Tafton, não é? A primeira... A primeira grande cidade é Coeta. Sim, mas tens logo aquela... Logo é a vila fronteiriça, que é Tafton, e pá, eu ia cheio de medo. O Marques já me tinha reconfortado a dizer que o Paquistão não era assim tão mau, ou tão perigoso, mas eu ia cheio de medo porque sei que aquela zona do Boluchistão, pá, que tem Talibã, mercenários, terroristas locais, aquela frente de libertação do Boluchistão, e aquilo é tudo, até lá chegares, é assustador, não é? Tipo, imaginares o... E as pessoas podem tranquilizar-nos à vontade que há determinados sítios que têm uma carga tão forte sobre eles que é preciso nós estarmos lá mesmo para aparecer. É, está-se bem, afinal. Mas foi tranquilo a passagem de fronteira? Sim, foi. Não te chularam lá grande no autocarro? Não fui de autocarro, eles... Não sei em que altura é que tu foste, mas houve uma altura em que eles começaram a proibir os turistas de irem de autocarro e o Governo providencia uma escolta policial, pá. Foi isso? Eu fiz isso, só que chularam-me mais grande nisso? Ah, foi, a mim não me cobraram nada. Nada sequer? Era tipo, diziam-me, pá, podes-me pagar o jantar, assim, ao fim do dia, quando, depois de já termos viajado um monte de tempo, era só a única coisa que pediam era se eu lhes pagava o jantar, mas tipo, não me... Ok. Ah pá, eu tive... Não fui destorquido, não é? Tive que gastar, tipo, o meu bilhete foi super inflacionado, tive que pagar o bilhete da polícia, também era super inflacionado. Ah, mas eles foram contigo de autocarro. Foram? Pois eu não, fui na parte de trás da pick-up da polícia. Durante aqueles 600 quilómetros para ter coeta. Ah, e não pagaste nada, só um jantar? Nem sequer o transporte? Não, nem gasolina, nem nada. Excelente. Então não tinha a esperar naqueles checkpoints? Tinha, isso tinha. Dar o nome, aquelas listas com 4 pessoas que passaram lá nos últimos 2 meses. Tu chegaste a coeta? Sim. E pronto, eu ia com um bocado de medo e a minha ideia era, pá, vou varrer o Paquistão tipo, em 10 dias e tentar sair o mais rápido possível, depois acabei por ficar um mês e meio lá, porque fiquei apaixonado. Tipo, adorei o país, ainda fui até ao... não estava nos planos, fui até à fronteira com a China, naquela região do norte. Valunza? Em Hunza e mais para cima. Cheguei à fronteira com a China e depois voltei para baixo outra vez. E depois estive em Islamabad duas vezes e sempre a conhecer gente nova e pá, os paquistaneses são inacreditáveis. E depois acabei por ir para Lahore para então já sair do Paquistão. Isto já estava quase no fim dos 90 dias do visto. Do visto paquistanês? Sim. Mas se tiveste um mês ou...? Tive um mês e quase um mês e meio. Mas era... ah, mas os 90 dias era tipo o intervalo de tempo em que tu podias... Sim, era. Aquilo não é muito explícito, na verdade, porque o visto é uma coisa escrita à mão e tipo, ninguém me sabia dizer se era 90 dias a partir do momento de emissão ou 90 dias depois de entrares no país. Fez. Pá, eu tentei-me valer disso, ainda tive que ir lá a uns escritórios de imigração e não sei o quê, mas tipo, acho que ninguém sabia, na verdade, também. Porque disseram-me, ah, pois, mas agora já cá estás, então está bem, pronto, é 90 dias. E eu pedi para me escreverem uma carta em Islamabad no Immigration Office, tipo, pedi, pá, então escrevam-me lá isso e assine aí um termo de responsabilidade, que é para se me pararem, porque eu depois ia atravessar a fronteira do Waka, que é, pá, é chato, né, é aquela fronteira mais sensível, uma das mais sensíveis do mundo entre a Índia e o Paquistão e estava com medo, imagina que chegue lá e o visto já aspirou, e vou ter problemas de certeza, né, e então pedi ao senhor para me escrever uma carta e correu tudo bem no final. E entretanto, quando já estava para sair do Paquistão, estava a começar o ramadão, quase, e comecei a contactar com pessoas no norte da Índia, em Amritsar, que era onde eu queria ir, comecei a tentar entrar em contacto através do Couchsurfing, a ver se havia alguém que me pudesse receber. Ah, e apareceu um rapaz, um Sikh, que era estudante de Medicina, se bem me lembro, e ele disse, pá, podes vir para a minha casa, a minha família vai ficar contente, vem cá. E perguntou-me, onde é que tu estás agora? E eu disse que estava no Paquistão, em Lahore. E ele ficou surpreendido e disse, pá, isso era, foi onde a minha família viveu antes da partição da Índia do Paquistão. E o meu avô ficou aí e nós nunca mais o vimos. E podias ir, pediu-me ele, será que podias ir à aldeia do meu avô, que é aí perto de Lahore, ver, tipo, tentar descobrir onde é que era a casa dele e tirar fotos e perguntar às pessoas se lembram dele. Depois ele deu-me uma particularidade que o avô dele era, tipo, lutador de luta livre, wrestler. Uau. Lá, porque eles têm, tipo, uma luta greco-romana, mas é uma coisa lá daquela região, mesmo no Irão também tem. Lutador de luta livre no Paquistão, nos anos 40. Exato. Singh, pronto, que era... Era Sikh também. Era Sikh também. A partição foi em 47, não foi por aí? Foi em 47, ok. Portanto, eles já não sabiam nada dessa parte da família desde 47, ou seja, o rapaz nunca tinha conhecido o avô. Para quem não sabe, porque eu próprio também não sabia até lá estar, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh faziam parte do mesmo país. E depois houve a partição entre o Paquistão e o Paquistão do Oeste, que era o mesmo país, mas o Paquistão do Oeste era o Bangladesh e a Índia ficou no meio. E depois, finalmente, o Bangladesh acabou por se tornar no seu próprio país. E há uma grande rivalidade, não é? Sim. E grandes estresses. Foi complicado porque foi um bocado feito com pressa e houve uma... acho que foi, não sei se historicamente é a maior migração em massa que já ocorreu alguma vez, porque foram milhões de pessoas a... porque depois os britânicos é que decidiram que para um lado vão os muçulmanos e para o outro ficam os hindus. E então houve milhões de pessoas a movimentarem-se num espaço curto de tempo, de um lado para o outro. E com isso, claro, conflitos e muita confusão. Houve massacres, houve... foi... do que eu ouvi, pelo menos, quando estava a atravessar a Índia. Foi um momento complicado, que é o que cria hoje aquela rivalidade ainda entre a Índia e o Paquistão. Porque é história irrecente, não é? Tem menos de 50 anos, ou agora já tem 60... 60 e muitos, mas tipo, as pessoas ainda se lembram. Ainda há pessoas vivas que viveram isso e têm esse ódio ainda vincado. Pronto, e então eles como não podem... os indianos não podem ir ao Paquistão sem ser com um visto especial e vice-versa. Eles nunca mais tinham ido à aldeia, que era só... tipo, na verdade não era assim tão longe da casa deles, mas não podiam atravessar a fronteira. E então pediram-me se eu podia ir lá. E eu estive a investigar, falei com a pessoa com quem estava... onde estava a dormir, em Lahore, e ele disse que me ajudava a arranjar a maneira de eu chegar até à aldeia. E telefonou lá um tuc-tuc que ele conhecia, de confiança, e disse, pá, levas aqui o Christian até este sítio que ele quer ir lá e ver se encontra a família de um tipo na Índia. Pronto, e então houve um dia que lá fomos, já tinha começado o ramadão, ele disse-me, pá, não podes beber água em público, porque se te virem, tipo, vão-se chatear. Então tenta ser discreto, tipo, podes beber dentro do tuc-tuc, mas... pá, e de um calor também, ainda... já não me lembro quanto é que temperatura é que estava, mas estava insuportável. E então lá fomos com o senhor, que até era cristão, o condutor do tuc-tuc, então não se importava que eu beça água, nem comece. E lá foi comigo, tipo, ainda demorámos para aí umas duas horas e tal a chegar lá, porque ele era mesmo na fronteira, e só tinha... o nome da aldeia, não sabia, e o nome do senhor, não tinha morada nenhuma para onde ir. Mas para que sentes aqui, tipo, estás a atravessar... pá, estás duas horas no tuc-tuc, cheio de calor, a beber água às escondidas... Estava super excitado, porque é tipo, vou descobrir um bocado de história de uma família e depois vou conseguir, tipo, levar até eles e acho que vai ser... a minha ideia era que eles iam ficar, pá, super felizes de conseguir ver qualquer coisa e descobrir um bocadinho mais do que é que tinha acontecido. E era... acho que essa motivação, tipo, é melhor que há, não é? E ia ter uma mini-aventura, tipo, ainda melhor. E então, pronto, lá fomos e chegámos lá à aldeia que se chamava Barki, na fronteira com a Índia, e o condutor do tuc-tuc, tipo, ajudou-me a traduzir, começámos lá a falar com umas pessoas e logo a segunda pessoa com quem falámos, ah, o Singh, lutadora, que lá conheço, ó pá, morava aqui, nesta casa, tipo, pronto, e apontou para uma casa que estava lá, que era adjacente a uma gordoara, que é um templo sikh, ou seja, ele vivia mesmo ao lado da gordoara. Gordoara é como quem diz igreja? Sim, é a igreja dos sikhs, é o templo, e o senhor tinha a casa mesmo ao lado da gordoara, adjacente, e o homem que apontou disse, espera aí que eu vou chamar ali alguém do templo, que eu acho que eles têm a chave da casa e tal, pronto, e o gajo foi buscar um sikh, porque ainda há alguns no Paquistão, para as minorias não têm a vida muito fácil, mas ficaram alguns lá, e depois entrámos na casa, estive a tirar fotos, e depois insistiram que eu fosse visitar a gordoara também. Como é que é uma gordoara? Eu já estive no Templo Dourado, em Amorítica. O Templo Dourado é uma gordoara em Ponte Grande. Ok. Pronto, é sempre aquela estrutura, tem as paredes à volta, tem um pátio interior, e depois tem a parte central do Templo Dourado, é igual a todas as gordoaras, um bocado mais em, tipo, magnificente. Eram comida também, eu lembro que no Templo Dourado davam comida numa folha de baraná, é exatamente igual, mas pronto, é em ponto pequeno. E ali é em ponto muito pequeno, porque não havia muitos sikhs também, os que haviam, tipo, estavam naquela comunidade. E então estivemos lá, puseram-me um turbante também, tipo, deram-me uma bebida fresca, estivemos lá a ver, tirei umas fotos, e voltei para trás. Entretanto, depois, disse ao rapaz que já tinha ido à aldeia, ele ficou incrivelmente agradecido, e ainda ia passar uma semana mais ou menos até eu ir ter com ele. Porque depois tive que atravessar a fronteira do Aga, que é uma fronteira interessante, que aquilo, não sei se chegaste a atravessar, tens que andar a pé 3 km para ir no meio acho que sim, de la hora para a Índia, só pode ser essa, portanto sim. É tipo um caminho, assim, com avaliações, fazem uma dança. As competições de dança, pá, eu infelizmente, pá, não me lembro se só descobri disso mais tarde, mas tu viste? Não cheguei a ver. É o render da guarda, não é? Não vi porque não me interessava muito, mas é aí que eles fazem. Tem umas bancadas até para o pessoal ir apoiar, tipo... E tem dos dois lados, os paquistaneses e os indianos fazem a mesma coisa, é tipo rivalidade. Mas não quiseste ver? Sabias, mas não quiseste? Ah pá, sabia, mas aquilo era demasiado turístico e tinhas que pagar e estar à espera não sei quanto tempo, isso só acontece uma vez por dia. Ok. Então eu queria era ir para a Amritsa. Estava mesmo curioso para ver o Templo Dourado, que depois achei uma coisa incrível, tu já lá estiveste, também sabes. Não sei se chegaste a dormir lá. Não. Eu nem sabia que dá, dá para dormir no tempo. Dá, dá, e isso é uma das coisas que os sicos, tipo, insistem, é que é a caridade, eles chamam caridade, mas na verdade é para qualquer pessoa, ricos e pobres, eles não têm essa restrição social, para qualquer religião pode ir lá a usufruir daquilo e então deixam de ficar lá a dormir, tem uma cantina comunitária, que se calhar é das cenas de voluntariado mais gigantescas que eu já vi na minha vida, que são centenas de milhares de pessoas todos os dias a voluntariarem-se e está sempre a rodar, são sempre pessoas diferentes para irem lá cozinhar, lavar a loiça. No Templo Dourado tem uma cantina gigantesca, depois também posso partilhar umas fotos disso. E pronto, então eu cheguei lá, estive lá uns dias no Templo Dourado a dormir e a apreciar aquela obra de caridade gigantesca e entretanto depois encontrei-me com o Ravi, que era o rapaz Sik e fui lá para a casa dele, a casa dele era em Tarn Taran, que é no norte do Punjab, também quase na fronteira, ou seja, eles não estavam assim tão longe do sítio onde o avô tinha vivido. E pronto, e quando lhes mostrei as fotografias, foi uma emoção do Caraças, porque o pai dele era um senhor, assim, um Sik, muito grande, com uma barba farta e, tipo, vieram as lágrimas aos olhos e depois quase que eu senti-me um bocado que eles fizeram de mim, tipo, um filho honorário, porque puseram-me um turbante também e estive lá em casa deles uma semana, quase, e foi espetacular, tipo, foi mais um daqueles momentos. É incrível como é que nós, nós, enquanto detentores de passaportes europeus, podemos fazer assim. Somos sortudos, já. Estes gás são separados por razões que não tomaram, por escolhas que não tomaram e estão, tipo, a um par de dezenas de quilómetros, um ente querido, mas bem que podiam estar do outro lado do mundo. Pá, e vivem esse sofrimento de terem perdido essa ligação também, não é? Imagina o que é que era tu não poderes ir a Val de Câmara, às vezes, a casa dos teus pais, por um motivo, não é? É um bocado com uma faixa de Gaza, tipo, ou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. As famílias estão separadas. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, os gás de todos os anos fazem um encontro em que as pessoas, pá, não sei se podem ir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, ou o contrário, ó pá, e tens irmãos que se veem passado, tipo, 70 anos, ou caralho, assim, uma cena. É trágico isso. Que eles foram nos anos 50, acho que eu, não foi? A partição das Coreias, por acaso, não faço ideia. Incrível, muito fixe-me, olha, obrigado. Pá, e em casa, se quiserem, há aqui uma particularidade para conhecer as histórias da Cristian, que não é tanto numa narrativa, mas em poemas, portanto, de certa forma, por um lado é mais fixe, porque podem conhecer mais o sentimento e podem adquirir o livro dele em wonderingpoem.com e quanto a nós, vemos para a semana. Se quiserem apoiar a Metamorfose, se quiserem continuar a ouvir histórias destas, podem apoiar, pá, pá, começa em 2 euros por mês, não é nada, 2 dólares. Podem fazê-lo em patreon.com barra Metamorfose Ambiente, mas se não quiserem, somos amigos da mesma e vemos para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.